Fala, galera! Bem-vindos ao Hotel Massa-Fera! Maravilhosa! Olha só, hoje eu tenho um quadro no meu canal que eu gosto muito. Esse é de perguntas aleatórias ou Yasmin? Perguntas curiosas. Perguntas curiosas. Temos perguntas em geral. Tá. E aí a gente vai respondendo de acordo com... É super leve. Tá. Você faz a nau? Você falou alto! É super de boa, meu anjo. Aham. É, tá mal. Por que não, né? Eu adoro, por sinal. Exatamente. Olha aí, olha que feliz que você tá. Olha que LED, divertido, pra cima. Tô brincando. Vai lá, Yasmin. Mas gostei de saber. Ó, uma pergunta é sempre pros dois, tá? Tá. Qual o segredo de um casamento duradouro? Meu anjo. Eu acho que ainda é pra ela, né? Porque eu não... Você tem experiência com isso, não? Tenho. Já teve? Já. Eu namorei uma semana. Aí sobreviveu. Eu tô há três anos solteiro. Eu sou de relacionamento duradouro também. Só que há três anos eu tô encalhado. Eu acho que é que eu tô tão focado em trabalho, de verdade, que você não consegue olhar pra outras coisas. Mas, enfim, uma mulher casada como você, com aliança. Exato. Morando junto há um ano. É. Ah, e o segredo tem vários, né? Mas eu acho que é dar risada das coisas. Ter bom humor, sabe? Falar tudo. Às vezes você pode estar, assim, com muita raiva de alguma coisa. Ou não tá sabendo, sabe? E aí você se expressa com leveza e com humor. Nunca aguardar nada. Tem que dizer. Tem que falar. É que eu nem não acumulo, né? É, e é legal, porque você, sabe, esvazia, facilita, você troca. E quando você vai se desmistificando, vai ficando tudo possível. Você pode falar sobre tudo. Eu acho que conversar sobre tudo. No relacionamento tem muita conversa. Muita conversa. Tem colega, dez amigas ou um amor? Dez amigas. Um amor? Um amor. É. E com dez amigas. Eu tenho amor e amigas. Não. Não dá! Ai! Gente, vocês vão ser muito difíceis. Algo que tira a sua paciência. Mentira. É, mentira é bem puxada. Eu odeio mentira. Não sei se eu tenho problema, porque eu já terminei vários relacionamentos, vários dois, por causa de mentira. Então isso me deixa louco. Puxadíssimo, mentira. Mas, é... Eu pensei em grosseria. Verdade. Principalmente de pessoas que têm um poder ou uma profissão elevada, fazer com alguém que tem uma menos isso. Me tira do sério também. É. É muito desagradável. Eu acho que sim. Um defeito seu que você quer mudar. Sou muito tímido. Você acredita? Não acredito em mim. Letícia, ligou a câmera. Parece que eu consigo mostrar esse meu lado engraçado. Me coloque em algum lugar que eu não conheço ninguém. Eu entro mudo e saio calado. Mas a gente se conheceu assim. Você veio falar comigo assim, tipo... Foi. Foi. Não sei se era numa festa. Você estava alcoolizado? Não sei. Não. Não. Em festa alcoolizada, eu fico amigo do golfinho que está nadando ali. Não, não, não. Coisa. Eu te conheci na festa da preta Gil, foi? Da tatá. Da tatá Vernaik, verdade. É. Não, foi. Mas é que daí também a gente está num lugar... Mas eu sou muito tímido, muito. Mas eu acredito. Tem muita torta também que é assim, que é super... E aí na vida é... É tímido. E você? Um defeito. Teimosia, cara. Você é teimosa? É, eu sou um pouco a cabeça dura. O que te deixa com mau humor? Fome. Amiga, se eu estiver com fome... É muito desagradável. Muito. É. Vocês gostariam de ser pais um dia? Eu quero muito ser pais. Você também quer? Quero. Quero muito. Deve ser a coisa mais linda do mundo. Deve. Não, deve ser fácil e deve ser... Você também tem, tá? Muito, quero muito. Tá. Quero muito. Galerinha, antes de acabar, por favor, cutuca, comenta, compartilha. Eu faço isso com muito amor e carinho pra vocês. Tem vídeo novo todo dia, às 17 horas. Que lugar do mundo você gostaria de estar agora? Olha, eu gostaria de estar... Eu brinco com meus amigos quando eu estou com ressaca. Eu falo, ah, eu quero estar no outro da minha mãe, quietinho, sabe? Uma ressaca brava. Amor, eu estou com um joelho ralado aqui que eu não sei como que eu fiz. O que você não estou? Você nem lembra. A bebida, né, meu anjo? Apenas isso. Você bebe de vez em quando? Bebo, gosto. Ai, no outro dia eu não te dou uma ressaca. Mesmo que você não tenha feito nada, me dá uma ressaca moral. Ah, ressaca moral eu não tenho não. Eu fico feliz. Geralmente, sei lá, me divirto, curto. Às vezes dá ressaca biológica, bioquímica. Bom, eu queria estar na casa da minha avó com todos os meus primos, comendo bolinho de chuva. Esse é o lugar que eu queria estar. E você? Arrasou. Eu pensei na minha família também. Eu estou com muita saudade deles, estou gravando pra caramba. Eles moram aonde? São Carlos. Tá. São Paulo. E é o que eu vou fazer quando a novela terminar. Eu vou ficar com uma agarrada, meus pais, primas. Sua mãe deve estar apaixonada com a novela, né? Tá, ela está sofrendo que vai terminar. Ela falou, o que eu vou ver agora? Eu falo, vai ver a novela nova. Quais novelas você já fez? Eu fiz Novo Mundo, que é a novela das seis, que eu fiz a Leopoldina. Eu fiz Sete Vidas, que é a novela das seis. Eu fiz A Regra do Jogo, que é a novela das nove. Eu fiz na Record várias novelas. Chama da Vida, Luz do Sol, História de Esther, que era uma série. Fiz TV Globinho, apresentava quando eu era adolescente. Ah, então você já está indo lá por há muito tempo. Eu fiz Floribela, o cara da bandeira de Trabalho, que é uma série de flores. Ela é rodada, né, meu anjo? É, famosa rodada. Qual famoso você gostaria de conhecer? A Oprah. Ah, legal. Nossa, tadinha trocar uma ideia com ela, entrevistar ela. Nossa senhora, bobo. Ai, eu vou seguir só a linha de apresentadoras que eu amo. A Ellen DeGeneres. Amo também. Eu estou apaixonado também por aquele que faz carpool karaokê, sabe? Ah, sim, esse cara. Apaixonado. Ele é demais. Esse programa é legal, né? É. Você já foi expulsa ou expulso de algum lugar? Eu já fui expulso de boate. É, eu acho que eu não fui expulsa. Você nunca foi expulsa? Cara, eu estou tentando me lembrar de uma situação assim, né? Tipo, fazendo barulho às pessoas. Eu acho que eu sempre me expulso antes de me expulsar. Sabe quando você sente que você está apagando o mico? Sei. Talvez você está cedendo. Eu tenho, assim, você se sentir um anjo da guarda, não sei. Um bisavô ali. Todo mundo que fala, linda, é uma gaza. Qual outra profissão você teria? Eu fiz faculdade de moda, achei que eu quisesse trabalhar com moda, vi que não era isso que eu queria. Eu gosto da parte de entretenimento, eu gosto de entrevistar. Então, eu acho que se eu não fosse entrevistar, talvez tentar como ator, mas ia ser um péssimo ator. Acho que não, acho que você sairia bem. É? Acho. Gostei de você. Eu te falei como você está bonita hoje. Obrigada. E você? Eu queria ser dançarina, bailarina. Dançarina? É, dançarina, dança contemporânea. Eu consigo ver a leveza dela também na dança. Ai, eu adoraria me expressar, lançando, tipo, Pina Bausch, assistindo a companhia dela, que é já um mundo, tipo, muito definida, muito... Bem cigana. Bem cigana, é. Bom hobby. Dá. Bom hobby, saudável. Faz atividade física, tudo certo. Um hobby, ficar em casa vendo televisão, eu amo. Ai, é bom mesmo. Isso é hobby, não é? É um hobby. Ah, uma coisa que te faz feliz. Com vontade de copiar em tudo, que você está falando, esse hobby é muito bom. Dá? Não. Caminhar. Boa. Caminhar pela natureza, gosto. Uma mania. Celular. Acho que é de todo mundo hoje em dia, né? É. É, celular e também rímel. Tem mania de passar rímel, eu gosto. Quem você tem mais saudade atualmente? Na casa da minha avó, como eu falei. É. A gente primará. É que engraçado, quando a gente é pequeno, é tão gostoso, porque a nossa família é a avó, é os primos. Aí é na casa da avó, briga com os teus irmãos. Depois que a gente cresce, cada um formou a sua família. Então não existe mais aquela família. É, muda a rotina, é difícil de reunir todo mundo. E mesmo que juntasse, não é igual, porque você não vai ter a conversa com a tua prima que você tinha antes, porque a tua prima está com três bebês chorando no colo dela. Exatamente. Ah, eu tenho muita saudade do Azaf, um amigo meu que mora em Londres. E a gente se fala, não tem contato, mas a gente era muito ligada, amigo de escola, sabe? Sei. Saudade dele. Qual parte do corpo vocês mais gostam? Eu gosto da minha barriga. Hum, não tá rodendo. Hum. Hum, eu gosto da minha boca. Ai, com esse olho, tem certeza? Muda pro olho. É, eu puro a minha boca. Já se apaixonaram pela pessoa errada? Ui, o que eu mais faço? Falou, aquele não presta. Você vai na direção. Amor, eu tenho um foco. Tem que conhecer o budismo, o budismo rompe com essa parada. Não com o Carla, enfim, outro assunto. Mas eu já rompjanei, claro. Deu. Ah, foi rapidinho. Foi rapidinho. Amém.